Como é que a gente resolve esse cara aqui? Vamos ler. O fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular com lados de comprimento L, metro e C, metro. Os lados serão cercados por telas do tipo diferentes. Nos lados de comprimento L, metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20, enquanto nos outros dois lados, uma que custa R$15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Essa questão aqui estava no intensivo e no extensivo. Questão complementar. Questãozinha complementar. Depois das questões do Enem. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Vamos desenhar essa budega aqui. Galinheiro, galo. Mas deu ruim para o galo, né? Fiquei sabendo que deu ruim para o galo. Está meio triste aqui. Vamos lá. Aqui vale L, aqui vale R, aqui vale C, aqui vale C. Qual que é a área? A minha área é igual a quê? 2L mais 2C. Faz sentido? Perdão, a minha área não. Não quero falar da minha área. O meu para cercar. O meu... Posso colocar perímetro? Vou colocar assim, ó. 2L mais 2C é igual ao meu perímetro. Perímetro ou total de cerca. De cerca. Beleza? Legal, Felipe. E aí? O que eu faço? Ele falou que... O lado aqui, o L, cadê aqui? Nos lados cujo metro linear custa 20 reais. Vale 20. Beleza? Então, cada... Presta atenção. A cada metro aqui, eu estou multiplicando por 20. E por que eu estou multiplicando por 2 aqui, Felipe? Porque tem em cima e embaixo. Então, vamos supor. Aqui tem 2 metros, aqui tem 2. Vai ficar o quê? 4 vezes 20. Faz sentido? Que está correspondendo aqui, ó. 2 vezes 4. Tranquilo? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Mais... Mais... Felipe, o 2 vezes o C, a quantidade de C. Eu coloquei errado aqui, meu Deus. Eu falei errado, eu falei errado. Aqui, vezes L. Mais 2 vezes o preço que custa o C, que é 15 reais. Vezes 15, vezes a quantidade de metros ali. Esse cara tem que dar 6 mil reais. Recapitulando de novo, o que a gente fez? Eu tenho o lado em cima e embaixo. Na verdade, pago 20 reais por metro. E aqui é a quantidade que eu vou precisar ter. O C, do lado direito e esquerdo. 15 reais por metro, vezes a quantidade que vai ser. Legal. Esse cara aqui vai dar o quê? 40L mais 30C é igual a 6 mil. Posso simplificar? Dividir tudo por 10. Vai ficar 4L mais 3C é igual a 600. Aí ele fala qual será a medida em metro do maior lado. Só que ele quer o quê? Que tenha a maior área possível. Aí você fala, que cacete é esse, Felipe? O que é a área? A área é igual a L vezes C. A área é L vezes C. Felipe, aqui entra um conceito de função no segundo grau. Vamos isolar o C? Vamos isolar o C? Vamos ver o que acontece? Vamos isolar o C aqui. Vai ficar assim. C é igual a 600. Vou passar o 4L para cá, subtraindo. E vou passar o 3C aqui, dividindo. Vai ficar assim. Isolei o C. O C é isso aqui. Agora, vamos pegar esse C. Vamos pegar aqui. Vou deixar aqui. A área é igual a lado vezes o C. L vezes C. A área vai ser o quê? L, que vai ser L, vezes o C, que é 600 menos 4L vezes 3. Isso aqui que é a minha área. Que legal, Felipe. Então, vai ficar o quê? Vai ficar... Vou multiplicar. Chuveirinho, beleza? Chuveirinho. Parênteses aqui. Vai ficar 600L. 600L sobre 3 menos 4L2 sobre 3. Beleza? Você concorda? Mesmo de comum está no mesmo aqui se eu fizer isso aqui, né? Está no mesmo. Posso separar. Vou deixar aqui para ficar mais bonitinho. Então, a área vai ficar o quê? 200L menos 4L² sobre 3. Felipe, que diabo é isso? O que eu faço com isso? Eu tenho uma função do segundo grau aqui na minha área. E quando eu tenho uma função do segundo grau, repare que ele não falou assim. Qual é a minha área? Ele perguntou qual é o lado, qual é o maior lado para eu ter a maior área. Então, a gente tem que calcular o quê? O X do vértice. Louco. Então, mistura de geometria plana com função do segundo grau. Então, eu vou calcular aqui, Felipe. O X do vértice dessa parada aqui é menos B sobre 2A. X do vértice... Vou apagar esse cara aqui. X do vértice é igual a menos B, que dá o quê? Menos 200 sobre 2A. 2 vezes 4. Fica menos 2 vezes 4 sobre 3. Esse carinha aqui vai ficar... Menos 200 vezes... Multiplico o invés da fração. 3 sobre 8. Menos aqui, né? Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 200. Posso simplificar aqui? Posso simplificar esse cara? Esse cara aqui vai dar... 200 dividido por 8 dá 25. Então, vai ficar menos 25 vezes menos 3 dá 75. Doido, Felipe. Descobri que um lado vale 75. Caramba! O que é isso aqui que a gente descobriu? O X. O X é o quê? O L. Então, o L vale 75. Felipe, se o L vale 75, o que eu faço agora? Eu vou sapecar o L aqui. Então, vai ficar assim. 4 vezes 75 mais 3 vezes C tem que dar 600. Então, vai ficar 150, 300 mais 3C é igual a 600. 3C tem que dar 300. O meu C vale 100. Ou seja, qual que é o meu maior lado? Um lado vale 75, que é o L. O outro lado vale 100. Recapitulando, o que a gente fez com essa questão que está no top 5 das mais difíceis? Tem um retângulo. Eu peguei a minha função. Quanto que eu vou gastar baseado no quanto o tamanho do L e o tamanho do C. Beleza? O Wesley falou assim, ó. Careca, te conheço há um mês com suas dicas. Muitas questões foram fáceis. Tamo junto, Wesley. Sucesso. Igualamos aqui a 6 mil. Ele falou da área. Então, eu tenho essa minha regra aqui, que a área vai ser lado vezes lado. Eu vou isolar qualquer uma das duas variáveis, seja o C ou L. Vou substituir na minha fórmula da área. Vou ter que fazer o X do vértice para achar o quê? O lado, para me dar a maior área possível, porque ele pediu esse cara. Eu acho que o L vai dar 75 e o C vale 100. Top demais. C de careca. Nó, a questão fundiu o meu cérebro. Questãozinha é difícil, né? Essa questão aqui é difícil. Questão difícil. São todos eles. São todos eles.